A gente tá, como a Solalema, na praia do Guarujá Foi bem difícil, mas valeu, nessa história eu fui mais eu Hoje eu posso te contar dinheiro É bem assim que a gente tá, como a Solalema, na praia do Guarujá Foi bem difícil, mas valeu, nessa história eu fui mais eu Hoje eu posso te contar dinheiro Vim de uma quebrada pobre, mas minha rica vontade fez correr atrás do corre Não seja logo, vai em frente que nem eu, tive muita fé em Deus Olha o que que aconteceu, antigamente era só rolê de bike Agora é rápido na testa de Amaroque Vitória de Caimino em mil e cento assim 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 A gente tá, como a Solalema, na praia do Guarujá Foi bem difícil, mas valeu, nessa história eu fui mais eu Hoje eu posso te contar dinheiro É bem assim que a gente tá, como a Solalema, na praia do Guarujá Foi bem difícil, mas valeu, nessa história eu fui mais eu Hoje eu posso te contar dinheiro Mas só que na escola ela nem me dá pra falar Agora chora porque o mundo dá volta Antigamente era não a tragião Hoje não existirão Ela come na minha mão E aí E aí E aí E aí